Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um Get Ready With Me. Hoje vou fazer a minha maquilhagem para o meu dia. Estamos, são tipo 11 da manhã, 10 horas da manhã e vou começar o meu dia. E então pensei, tenho que fazer um catch-up aqui convosco, porque não vos contei porque é que não houve vídeos logo nas primeiras semanas de janeiro, tenho andado doente. Contar-vos um bocadinho de o que é que se tem estado a passar no início deste ano. Tenho andado doente, mas na verdade queria só fazer um catch-up convosco. Explicar-vos porque é que não houve vídeos, perguntar-vos o que é que vocês querem ver este ano de 2023 aqui no canal. E na verdade quero, tipo, falar convosco. Porque a verdade é que eu gosto muito de fazer estes vídeos, despachar-me para o meio-dia e fazer uma maquilhagem convosco, sem ser efetivamente um tutorial, sabe? Mas mais ou menos funciona como tutorial, porque eu estou-vos a mostrar como é que se faz a maquilhagem. Mas sem essa pressão do tutorial e a falar tipo de cenas do cotidiano. Portanto, hoje o vídeo vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, bora lá este Get Ready With Me. A minha voz, como vos disse, está um bocado anasalada, porque... Por acaso, acho que nesta altura ainda não vos disse, mas a minha voz está um bocado anasalada porque eu tenho andado doente. Eu sei que já gravei vídeos entre tanto doente, mas a verdade é que eu comecei o ano doente. Vou começar... Eu vou fazer... Isto é um Get Ready With Me. Eu basicamente vou fazer um catch-up. Primeiro catch-up do ano, basicamente, de dizer-vos o que é que se anda a passar na minha vida neste ano. É tipo... Vamos falar, dar novidades, etc. Vai ser o primeiro do ano e eu vou fazendo a minha maquilhagem. Vou trabalhar a seguir, portanto, vou fazendo a minha maquilhagem convosco. Enquanto fazemos, fazemos o Get Ready With Me. Eu vou deixando... Vou mostrando os produtos, mas alguns vou deixar tudo na caixa de descrição. Quem me segue no Instagram, se não seguem, passem por lá. Eu fiz um release há pouco tempo com a minha combinação de produtos para a pele, para ficar a pele luminosa, perfeita, mas de longa duração. E é essa a combinação que eu vou utilizar aqui hoje, que é algo que funciona muito bem para mim. Pessoalmente, vou estar o dia todo fora. É o que resulta. Pronto, portanto, como primer, vou utilizar este Milk Hydro Grip Primer. E vou-vos contar, então, o que é que se anda a passar. Então, como perceberam, obviamente, eu demorei um bocadinho mais do que o combinado, ou o que eu tinha, pelo menos, previsto, em termos de favoritos do ano. Ou seja, eu já puse favoritos do ano, tipo, a meio do mês de janeiro. E, supostamente, iam ser os primeiros vídeos logo do início de janeiro. E a realidade é que eu comecei o ano completamente assassinada. Não dão por ser. Eu fui passar a passagem de um ano. Fui uma festa. Pá, nem sequer bi, tipo, bi uma sídra, porque nem havia bebidas. Isto para vos contextualizar, porque, obviamente, eu passei a passagem de um ano, tipo, tranquilo, com os meus amigos, etc., nessa festa. Pá, nem sequer bi, sabe? Ainda se fosse aquela coisa do... Ai, eu ficaste mal porque exageraste na vida. Não, nem isso. Porque a verdade é que eu bi, tipo, uma sídra. Porque não havia mais escolhas. Como base, vou aplicar LBS Tostã. Lá está, quem viu o Reels já conhece este produto. A maior parte dos produtos do Reels, algumas modificações, mas a maior parte vão ser os produtos que eu mostrei nesses Reels. Pronto, passei a passagem andando tranquila, não sei o que, nem apanhei grandes frios, nem nada. Pronto, a festa não foi grande coisa, como vos disse. E depois, no dia 1, pá, estive tranquila, estive por casa. No relax, no relax máximo, ainda comi make. Estava, tipo, estava fixe, sabem? Estava mesmo, pronto. Ok, não dormi imenso, porque chegámos tarde, apesar da festa ter sido um bocado bosta. Mas, mas estava tranquila, no dia 1. Bem, no dia 2, de manhã, de 1 para 2, de madrugada, no dia 2, estive, assim, também é a corte para vomitar. Esta base é um bocadinho clara para mim, porque eu pus a tua bronzeador há duas noites atrás, e claro que se nota agora. Tenho que arranjar esta base num tom mais escuro, que é para poder ir misturando nestas fases. Pronto, isto depois, dia 2, acordo. Vocês não estão a perceber que eu acordo, assim, também é para ir vomitar. E pensei, se calhar o McDonald's caiu mal, porque a verdade é que eu, desculpem, é tipo, isto é demasiada as informações, mas a verdade é que eu vomitei batatas fritas inteiras. Portanto, eu pensei, pô, se calhar caiu mal o McDonald's, ou tive uma paragem de histão, sabe? É tipo, longe, longe de perceber, que estava a ficar com a gastroenterite de caixão à cova, literalmente. Entre as 5 da manhã e as 3 da tarde, que foi quando eu decidi ir para o hospital, eu devo ter vomitar para aí 20 vezes, não estou exagerada. Eu já estava... Sabem quando vocês já têm que beber água para poderem ter alguma coisa para vomitar? Eu estava nessa fase. Acho que a maior parte das pessoas já passa por uma gastroenterite daquelas e eu tive mesmo um início de ano, ar de corte. A verdade é que eu achei que ia ficar, tipo, um ou dois dias off e fiquei muito mais tempo, porque depois veio, tipo, todo o resto. Ou seja, veio, tipo, dores de corpo, febre, constipação, tosse, tudo e mais alguma coisa. E, embora eu tenha, entretanto, melhorado, agora voltei a piorar outra vez dessa fase. Ou seja, estou outra vez com um boi da tosse, com a espectração, está difícil de passar por completo. Ou seja, é uma guinda virose. Não é Covid, eu já fiz teste, mas foi por isso que eu trazei um bocado aqui a sequência de vídeos em janeiro. Os favoritos saíram tão tarde e, obviamente, já deviam ter sido, tipo, vídeos de primeiras impressões e tudo e mais alguma coisa. E, bem, na verdade, quando vocês virem este vídeo já saiu, pelo menos, a primeira das impressões da cor à zona com a Lily Makes, mas já devia ter sido muito mais coisas e não saíram. Mas, olhem, não tem sido um início fácil. E agora estou-me a sentir outra vez um boi e não está a ser fácil. Tipo, só o que é que isto passa, sabem? Vou-te dar a VIV Modern Radiance Concealer. Quero-vos perguntar como é que foi a vossa passagem dele, porque a verdade é que... Eu tenho que falar de lá um bocado convosco no Instagram e já contei, quem me segue no Instagram já sabe, eu já contei que a pessoa começou o ano assim um bocadinho mal. Mas pronto, mas há sempre malta que me segue aqui que não me segue no Instagram e é com vocês também que eu também quero fazer um catch-up, que é o que é que você me vai passar na vossa vida, o que é que vocês andam a fazer, como é que vocês estão, quem é que mais está desse lado completamente assassinado de uma gandavirosa como eu. Tipo, só para eu não me sentir sozinha. Tipo, eu não quero que ninguém esteja dentro como eu, óbvio, mas provavelmente há alguém que está como eu. E então, não estão sozinhos e eu também não. É um bocado perigo. Technique Highlighting Wand. Eu abro este produto. Este é aquele produto que é tipo, aquele produto que eu digo a toda a gente, comprem isto que é 2€. Dura uma eternidade, porque vocês não precisam muito. Perfeito, natural, lindo, maravilhoso. Eu só ponho tipo assim um bocadinho, porque isto é em creme. E depois com os dedos espalho assim, com pancadinhas, que é para não arrastar a base que está embaixo. Claro, metam isto antes do pó, porque senão obviamente vai ficar assim bem limpo. Se bem que há alguns produtos, por exemplo, o Charlotte Tilbury, o Spotlight, o Magic Wand, aguenta muito bem por cima do pó. Esta técnica eu nunca experimentei, mas eu por norma prefiro assim, em termos de cremes, que eles se misturam todos antes do pó. Ou seja, tipo, o bronzer em creme está-se a misturar com a técnica Highlighter e com a base, e está tudo assim, está tudo assim um bolo cremoso, luminoso, bonito. Gosto muito. Gosto mesmo muito. E depois só uso o pó no fim, para fixar. E se tiverem desse lado de pele seca, nem precisam de pó. Imaginem, eu uso pó porque tenho pele extremamente oleosa, e o cabelo também tem que pôr um bocado se consigo, antes de sair. Mas sinceramente não acho que seja uma cena que seja completamente necessária para toda a gente. O pó acho que é mesmo completamente opcional, cada vez mais. Há produtos em creme de longa duração que não necessitam do pó para agarrar bem. Antigamente não. Tínhamos sempre que pôr pó, porque os produtos em creme não tinham boa fixação ou tinham fórmulas um bocadinho pegajosas que não se agarravam bem à pele. Hoje em dia, cada vez menos isso acontece. Portanto, se não tiverem necessidade de matificar, pá, passem à frente. Blush Nude Sticks Picante. Também apareceu lá no Reels. Adoro este blush. É lindíssima. É a colaboração com a Alana Davison, que eu adoro. Caso ela não ande a pôr vídeos, eu sigo-a religiosamente. Principalmente quando ela faz o Lenmes, que é tipo o Vlogmas, mas versão dela. E ela agora, por acaso, estamos a... Neste momento é 20 de janeiro. Ela ainda não prestou nada. E é tipo... Sabe que eu sinto mesmo falta daquelas youtubers que eu sigo religiosamente? Eu tenho... Bom, eu sigo imensas, mas há aquelas que eu sou religiosa. Ou seja, tipo, sai um vídeo que eu estou a ver literalmente no momento. E ela é uma dessas. Estou a sentir falta, tipo, dos vídeos dela, sabem? Eu quero saber qual é que é a youtuber que para vocês... Já, deem-me suas questões. Tanto portuguesas como estrangeiras, quem quiserem. Qual é que é a youtuber que para vocês, sendo que podem ser várias, eu também tenho várias, não é só a Alana. Mas qual é que é a youtuber que para vocês, quando não posta vídeos, tipo, há mais de uma semana, vocês já ficam tipo, ah, onde é que ela está? Tipo, sabe? Contem-me. Um pequenininho de pó, vou pôr o Givenchy Prison Libre. Este eu experimento a convosco já há um tempo. E só ultimamente é que tenho estado... Esta é uma edição limitada em termos de packaging, mas por dentro é igual. É o número 1, que é o que tem aquelas 4 cores, sabem? O azul, o verde, o roxo, etc. Depois depois deste pó, fica bem fininho, fininho, fininho. Quero-me experimentar agora o Prison Libre, mas o rosa. O Voal Pink, ou o Voal Pink. Quero saber que vídeos é que querem ver aqui durante este ano. Porque a verdade é que eu tenho perguntado lá muito no Instagram, mas eu tenho sempre muito mais pessoas que me seguem por aqui e pessoas que não me seguem no Instagram. Às vezes até porque não têm Instagram. Portanto, eu quero que me deixem agora. Façam-me uma pausa neste momento. Ou então não façam. Continuem-me a ouvir falar, porque eu também não estou a fazer nada especial. Estou só a fixar o meu rosto. E vão à caixa de comentários e digam vídeos que gostavam genuinamente de ver este ano. Agradeço que me deem sugestões, porque pronto, não é? Eu gosto sempre de ouvir as sugestões e gosto sempre de fazer o género de coisas que vocês gostam de ver. Porque lá está, eu também sou alta consumidora do YouTube e gosto sempre de também sugerir aos meus criadores favoritos certos tipos de vídeos que acho que faziam sentido nos canais deles. Portanto, peço-vos que me façam exatamente o mesmo. Na caixa de comentários em baixo me digam que tipo de vídeos é que gostariam de ver. A seguir, eu vou testar um monte de produtos que comprei na Black Friday. Tipo, Pat McGrath de Vida, Iconic Lander. Também comprei, entretanto, o Charlotte Silver e o novo iluminador. Então, espera que chegue, porque é para gravar esse vídeo, por isso é que ele também ainda não saiu. Portanto, temos aqui uma catrefada de vídeos que vão sair. Inclusive, é aquele dos 20... No caso, foram 22 produtos para terminar em 2022. Vamos fazer o update. Aliás, eu creio que será... Talvez o vídeo a seguir é este, se eu conseguir. Fazemos um update de quais foram os produtos que eu consegui terminar, efetivamente, no ano passado, desses tipo que estavam planeados. E quais são os para este ano? Sinto que eu digo já que os 22 produtos, tipo, já os 20 iniciais com que eu comecei em 2020, eram muito irrealistas. Portanto, eu este ano vou passar para uma sugestão que me deram, que foi fazer um por mês. Ou seja, 12 produtos no ano. Acho que faz muito mais sentido do que os 20 e tal, que é super irrealista. E depois eu chego ao fim do ano só frustrada porque não acabei a metade, sabem? Portanto, temos um ano todo pela frente e eu quero saber o que vocês querem ver por aqui. Vou terminar o rosto no instante. Hoje quero-vos mostrar uma maquilhagem. Isto, apesar de tudo, não é um tutorial, é um Get Ready With Me. Estou só a pôr um bocadinho de produtos em pó. Mas vou terminar num instante o meu rosto, fixar ali tudo mais e depois passamos para os olhos. Isto porquê? Porque eu fiz um look no Instagram em que estava a testar quando fiz os meus reels de batons vermelhos e tinha um look que... pá, era um look muito simples que na verdade fiz e não gravei que é com a Influence. E houve várias pessoas a me dar mensagem e até a comentar, etc. a pedir para eu fazer um tutorial daquele look que é bem simples e eu pensei olha, é um bom look para fazer aqui no Get Ready With Me porque é mesmo efetivamente simples. Portanto, vou terminar o rosto no instante para depois mostrar como é que se faz esse look que é mesmo simples e é na verdade muito bom para o dia-a-dia. Só para-vos mostrar a mais recente aniversariante aqui de casa. De cá, babazão. Olhem só quem fez 10 anos. O meu bebê. She's so pretty. O meu bebê tem ido. Estou um bocado chateada porque ela quer comida mas a verdade é que falta meia hora para a tua hora de comer-te. Não é já, já, já. É acabar... Eu vou acabar de gravar. E tu comes. Pode ser. Só me vejo uma coisa tão bonita na vossa vida. Tipo, eu nunca vi nada tão bonito na minha vida. Tipo, é um anjo enviado do céu para mim. Vocês não imaginam o amor que eu tenho para este animal perfeito. 10 anos. Eu... Eu fico emotional, diz a Deus. Porque agora já vou ficar emotional. Eu fico emotional porque vocês não imaginam que... Ai, o amor que eu tenho para esta gata. Vocês não imaginam. Eu não consigo explicar e eu até fico com lágrimas nos olhos porque eu só de pensar que ela já tem 10 anos ao mesmo tempo eu sei que ela tem uma saúde incrível e já estou a ficar emocionada, mas eu sei que ela tem uma saúde incrível e a médica, a veterinária dela diz que ela tem tipo saúde e aspecto de gata de 5 anos. Eu sempre tive cães. A Ginny é a minha primeira gata. Aliás, eu não gostava de gatos. A Ginny tipo mudou completamente a minha vida. Eu só penso tipo 10 anos num cão já é imenso. Mas tipo, só de pensar que ela já tem 10 anos eu entro... Mas está tudo bem. Então, o look de olhos é a cena mais simples de sempre. Então, o que é que eu fiz? Eu efetivamente ia usar só esta mas depois eu percebi-me que o único tom esbranquiçado claro, muito claro era este. E este tem tipo um metalizado que é o Lovely. E então, eu fui buscar a Influenza primeira e utilizei este tom aqui este mínimo em toda a pálpebra. O que é que eu fiz? Então, literalmente é simples. Usei na arcada este Posh e Mati misturados. E depois fui passar em toda a pálpebra este branco minimal assim em toda a pálpebra. Tipo, para limpar. Vocês já vão perceber. Isto é mesmo simples. E agora, vou pegar então num pincel daqueles tipo língua de gato. Tenho que levar pincéis. Está demais. Está demais. E vamos então, à mínima pôr na pálpebra móvel toda. Aqui. Só para limpar um bocadinho melhor. Vamos ver? Fica assim mais esbranquiçado. Que é exatamente esse tipo de contraste que eu quero. É mais ou menos isto em termos de sombras. É mesmo simples, simples, simples. Se quiserem, podem pegar na... Pá, no pincel outra vez e passar aqui um bocadinho mais para intensificar. That's about it. Depois fui buscar um eyeliner líquido que seja fácil de utilizar. E obviamente, por isso eu fui buscar o meu Viv Power Ink Liner que é... Pá, é o melhor eyeliner que eu tenho que é este aqui. Que tem a ponta mais precisa de todo sempre. E fiz um eyeliner fininho dos dois lados com a asinha. Eu começo sempre pelo lado pior que é o lado esquerdo. Vou fazer então relativamente mais grosso na parte de fora com uma asinha e depois mais fininho na parte de dentro. Se não ficar perfeito não tem problema porque nós vamos esfumar com sombra. Não está perfeito. Está ótimo porque na verdade este look tem que ser rápido e eu já estou a ficar atrasada. E depois o que é que eu fiz? Peguei... Quando ele ainda estava meio molhado fui buscar esta sombra aqui a Peppy da Influência nº 2 que é tipo um bronze que tanto bate rosa como bate verde dependendo de como a luz lhe bate literalmente. Tanto vai para o verde como vai para o rosado. Peguei num pincel tipo daqueles cortados angulares tipo de saldo eyeliner e fui esbater com este eyeliner da VIV. Baticamente foi isso. E vai ficar uma mistura de preto com este bronze só que este bronze fica sempre com uns tons diferentes dependendo de como a luz lhe bate então fica bem de agir. E calma fica um eyeliner esfumado metalizado entre o preto e o bronze só que o bronze em si já tem tipo uns rosas e uns verdes diferentes então pronto deve ter sido isso que vocês gostaram. Houve mesmo muita gente a pedir para eu fazer um tutorial deste look que é pronto é relativamente simples estão a ver depois é só aplicar máscara de pestanas ué máscara de pestanas pus um bocadinho de lápis nude na linha d'água tipo só para abrir o olhar e foi só isso não fiz absolutamente mais nada é mesmo mesmo simples só que pronto eu acho que esta esta sombra esfumada com o preto fica muito gira deve ter sido por aí estão a ver e é rápido de se fazer principalmente se tiverem assim um eyeliner fácil de utilizar como este de VIV pá fazem isto em três tempos já está a máscara de pestanas sobrancelhas vou pôr só um bocadinho de iluminador ou mesmo este de VIV no canto interno vou puxar aqui para a linha das pestanas inferior e that's it o look está terminado ponham o lábio que quiserem vou pôr aqui um batom liquid matte um antigo que eu estou a ver se a cabo que já tem mesmo muitos anos e é isto fica terminado e lá está se não tiverem a falar como eu tive o tempo todo conseguem fazer isto em 10, 15 minutos o look todo só para vos dar um update entretanto ontem dia 21 vocês vão ver este vídeo hoje dia 22 domingo ontem dia 21 fiquei completamente alfónica hoje já estou um bocadinho melhor ainda não estou a 100% portanto eu não sei agora que vai haver vídeos outra vez deixem lá a minha voz voltar eu gostava muito de vos dar um vídeo na terça-feira mas é domingo à noite este vídeo está quase a seguir eu estou mesmo a gravar finalmente decidi pôr este bocadinho só para vocês perceberem que se não houver vídeo na terça é porque a minha voz ainda não está a 100% portanto eu estou confiante porque ontem não tinha voz toda e agora já tenho qualquer coisa portanto fico aqui a par da coisa em tempo real minha voz está assim esquisita but vou tentar caso na vídeo a terça ou na quarta ok espero que tenham gostado o vídeo e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como vos disse em baixo nos comentários quero muito as vossas sugestões e contem como é que está a ser o vosso início de ano estão a sentir-se bem estão também meio adoentados estão animados estão mais depressivos como é que se sentem neste início de ano eu acho que está a ser um início de ano um bocado complicado para muita gente não só pela doença mas porque acho que há muita malta que está assim meio desmotivada quero saber vamos falar um bocadinho em baixo nos comentários vamos desabafar uns com os outros e obviamente quero saber todos os vossos pedidos de vídeos para o ano de 2023 espero que tenham gostado neste vídeo de Rally with Me não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau